Você tem como me responder qual a relação de um índio no meio da floresta amazônica e o nosso paciente no centro cirúrgico? Pois é isso que a gente vai ver na videoaula de hoje. Solta a vinheta! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Nessa videoaula do curso Anestesial Básico, nós vamos conversar um pouco sobre os bloqueadores neuromusculares. Os primeiros profissionais a utilizarem os bloqueadores neuromusculares foram os índios sul-americanos há centenas de anos atrás. Profissionais da caça e pesca, ué! Os pajés de algumas tribos detinham conhecimento de fazer uma certa pasta com uma mistura de ervas que eles colocavam na ponta das flechas para caçar os animais. Essa poção era extremamente útil, porque os animais atingidos morriam em minutos. Isso inclusive dava um certo status para as pessoas que detinham esse conhecimento. No século XIX, expedicionários espanhóis que andavam lá na floresta amazônica tiveram contato com essa situação e eles percebiam que os animais não morriam imediatamente. O coração continuava batendo. Logo, eles perceberam que aquele veneno, na verdade, era um potente paralisante. Eles chamaram esse veneno de curare, numa tentativa de reproduzir a fala dos índios em relação ao veneno. Os índios falavam urrari, vulrari, ou coisa do tipo que significa veneno. Uma característica interessante que eles perceberam é que esse veneno não funcionava quando eles comiam alguma coisa que tinha o veneno, só quando era administrado por via intramuscular. Relaxa aí que depois eu explico por quê. Bom, lá pelos índios de 1930, a indústria farmacêutica conseguiu separar uma molécula dessa substância e deu o nome de detubocurarina. Eles começaram a utilizar em pacientes que tinham esclerose múltipla e tétano, mas logo eles começaram a utilizar como adjuvante na anestesia geral para melhorar o meu relaxamento. Desde então, vários bloqueadores neuromusculares foram sintetizados, cada qual com a sua característica, mas com um propósito em comum, promover paralisia muscular reversível. Os bloqueadores neuromusculares, também conhecidos como miorrelaxantes de ação periférica, são muito utilizados na medicina. Além de serem úteis em cirurgias torácicas ou oftalmicas, eles também são muito interessantes para facilitar a intubação do paciente e também pacientes em UTI que estão em ventilação mecânica. Na veterinária, o uso de bloqueadores neuromusculares é bem mais restrito. Primeiro porque a gente consegue intubar os pacientes veterinários com muito mais facilidade. Segundo que, infelizmente, a manutenção de pacientes veterinários em ventilação mecânica durante longo período é praticamente inviável. Então, o que a gente usa é basicamente para facilitar a ventilação mecânica em caso de anestesias, em cirurgias de osteossíntese, que a musculatura está muito contraída, e também em cirurgias oculares. Mas mesmo assim, não é todo procedimento que vai precisar do uso do bloqueador neuromuscular. Para nós entendermos o mecanismo de ação dos bloqueadores neuromusculares, a gente tem que entender o que acontece na placa motora. Nessa animação bem simples e interessante, nós podemos ver que a junção da placa motora apresenta receptores nicotínicos. Nós podemos ver que esses receptores têm cinco subunidades, sendo duas alfa, que são as subunidades que a acetilcolina vai atuar. O influxo de cálcio promove liberação de acetilcolina para a fenda. Então, duas moléculas de acetilcolina vão atuar no receptor nicotínico, lá nas subunidades alfa, promovendo contração muscular. Isso ocorre quando 70% a 80% dos receptores são estimulados. Mas nessa fenda também tem uma enzima muito importante, que é a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase quebra a acetilcolina em acetil e coar, e ela é muito importante porque ela remove a acetilcolina do receptor nicotínico, promovendo o relaxamento muscular. Os bloqueadores neuromusculares vão atuar exatamente nas subunidades alfa dos receptores nicotínicos, tal qual a acetilcolina. Mas dependendo de como eles atuam, eles são considerados agonistas ou antagonistas. A gente vai começar primeiro falando sobre os bloqueadores neuromusculares despolarizantes, que são representados pela succinilcolina e pelo succametônio. Esses medicamentos vão lá se ligar no receptor nicotínico. E como a acetilcolina, vão promover a ativação do receptor, favorecendo o influxo de sódio e o efluxo de potássio. Nesse caso, haverá contração muscular. A diferença é que a acetilcolinesterase não consegue quebrar esses medicamentos. Ou seja, eles ficam lá ligados no receptor por muito mais tempo, não permitindo a repolarização. Então, primeiro ocorre contração muscular, principalmente dos músculos da face e das extremidades, e depois paralisia muscular. Tanto a succinilcolina quanto o succametônio, eles eram muito utilizados no passado, porque eles promoviam um excelente meio relaxamento de curta duração. O problema é que eles não atuam apenas nos receptores nicotínicos da placa motora. E é aí que começa o problema. Por conta da contração muscular inicial, os pacientes que voltavam da anestesia geralmente reclamavam de mialgia. Obviamente, isso era decorrente do mecanismo de ação, que primeiro tinha que acontecer a contração, para depois a paralisia muscular. Essa contração muscular também acontece nos músculos do globo ocular, aumentando a pressão intraocular, promovendo dor. Eles também atuam nos receptores muscarínicos, que controlam o nodo sinoatrial, promovendo bradicardia. Eles também promovem degranulação de mastócitos, liberando estamina, promovendo hipotensão. E por fim, como eles ficam muito tempo acoplados nos receptores nicotínicos da placa motora, eles favorecem o e-fluxo de potássio, promovendo hiperpotassemia, que chega até a aumentar 1 miliequivalente por litro. Bom, diante disso, a gente já vê que esse grupo não é tão interessante assim. Mas a gente tem que falar principalmente porque eles são a base dos bloqueadores neuromusculares e também para a gente entender como que os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes atuam. Os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes também vão atuar na subunidade alfa dos receptores nicotínicos. Mas, diferente dos anteriores, esses aqui não têm efeito agonista. Então, não há abertura dos canais de sódio e, consequentemente, não há contração muscular inicial. Então, com esse mecanismo de ação, a gente já não tem mais aqueles efeitos indesejáveis do outro grupo dos bloqueadores despolarizantes. Então, nós não vamos ter mialgia pós-anestésica, dor ocular, bradicardia e hiperpotassemia. Porém, esses medicamentos dos grupos dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, eles não atuam só nos receptores nicotínicos. Eles também atuam nos receptores muscarínicos e é aí que a gente tem alguns problemas. A ação antagonista nos receptores muscarínicos do nodo sinoatrial promove um efeito vagolítico. Então, nós podemos ter taquicardia. A gente não pode esquecer que os receptores muscarínicos também estão lá na junção ganglionar do sistema nervoso simpático. Então, dependendo da dose, nós podemos ter bloqueio dos receptores muscarínicos no sistema simpático e aí, nessa situação, nós podemos ter bradicardia e hipotensão. A boa notícia é que pra gente conseguir esse efeito de bradicardia e hipotensão, a gente tem que usar doses muito elevadas. E os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes utilizados hoje são bastante seguros. Falando nisso, os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes são divididos em dois grupos. O primeiro bloqueador neuromuscular não despolarizante sintetizado foi o pancurônio. Ele é bem interessante porque ele é pouco biotransformado, basicamente excretado na forma ativa por via renal. Por esse motivo, ele não é indicado pra pacientes nefropatas. Aquele efeito vagolítico que eu falei pra vocês também é bastante intenso. Então, nesse caso, o pancurônio promove taquicardia. Hoje, nós temos outros medicamentos desse grupo que são muito mais seguros. Eles não promovem esses efeitos cardiovasculares em doses clínicas e eles têm um período de ação bem curto, como o V-curônio, Rucurônio e Pipecurônio. O outro grupo é formado pelo Atracúrio, Cisatracúrio, Doxacúrio e Mivacúrio. Eles são bem interessantes porque eles são quebrados por esterases plasmáticas. Eles são bem estáveis, então o período de ação é bem curto. Eles são interessantes para fazerem, por exemplo, por infusão contínua. E aqueles efeitos cardiovasculares são basicamente inexistentes em doses clínicas. Essa tabela mostra os principais bloqueadores neuromusculares utilizados na veterinária com doses e tempo de ação. Nós temos que lembrar que eles devem ser feitos por via intravenosa para promoverem efeito adequado e imediato. O bloqueio neuromuscular não acontece de forma uniforme, de uma vez só. Ele acontece em etapas. Isso pode ser interessante em algumas situações. Primeiro, nós temos paralisia dos músculos da face, dos dedos e da cauda, porque os grupos musculares são menores. Depois, esse bloqueio vai chegando para o centro do paciente, pegando os grandes grupos musculares, até chegar por último no diafragma. O retorno do bloqueio é da mesma forma. Primeiro o diafragma, depois os grandes grupos musculares do abdômen e tórax, musculatura e extremidades. Isso pode ser interessante porque, por exemplo, a gente pode fazer subdoses de bloqueadores neuromusculares em cirurgias oftalmicas e continuar mantendo o paciente em ventilação espontânea. A gente pode ver nesse trabalho aqui que nós utilizamos doses bem menores de atracúrio e nós conseguimos promover um bloqueio do globo ocular num tempo razoável para fazer várias cirurgias oftalmicas. Mas a gente tem que entender que nós podemos, nesse paciente, também ter depressão respiratória por debilidade dos músculos torácicos. Então, eu só recomendo fazer isso se você tiver acesso ao capinógrafo ou um analisador de gases para ir quantificando o CO2 do paciente. Ainda que o período de ação dos bloqueadores neuromusculares novos seja bem curto, ao redor de 20, 30 minutos, nós obrigatoriamente temos que fazer a reversão do bloqueio neuromuscular. Nós temos diversas técnicas de monitoração da contratilidade muscular, mas na prática o que a gente faz é reverter o paciente e ficar avaliando ali como que está a ventilação desse animal, avaliando o CO2 para ver se esse animal já tem condições de ventilar sozinho. Como o mecanismo de ação dos bloqueadores neuromusculares ocorre por competição, então é muito fácil a gente resolver isso. É só a gente aumentar a demanda de acetilcolina na fenda. A gente faz isso administrando neostigmina, que é um bloqueador da enzima acetilcolinesterase. Com isso, nós não vamos ter degradação da acetilcolina e vai aumentar a concentração na fenda. Ela vai deslocar o bloqueador neuromuscular, voltando a ter contratilidade muscular. O problema todo é que essa acetilcolinesterase não é bloqueada só na junção muscular, mas sim também no corpo inteiro. E aí acontece estimulação do sistema parasimpático por excesso de acetilcolina. Então é muito comum, quando a gente está fazendo reversão de bloqueio, o animal apresentar bradicardia e salivação. Então, na prática, a gente faz o uso de neostigmina e atropina. A dose de neostigmina é de 0,05 a 0,1 mg quilo, preferencialmente por via intravenosa. E atropina, de 0,03 a 0,04 mg quilo. Caso a reversão seja em grandes animais, nós trocamos a atropina pela iocina, para diminuir o impacto na motilidade digestória. Nesse caso, a dose da iocina é de 0,01 a 0,02 mg quilo. Outra possibilidade de reversão é o uso do sugamadex. Sugamadex é excelente porque ele é específico para reverter o bloqueio neuromuscular do rocurônio e do vecurônio. Ele consegue englobar essa molécula e aí essa molécula perde o efeito. Então, ele não trabalha aumentando a concentração de acetilcolina, mas sim bloqueando o bloqueador neuromuscular. O problema é que esse medicamento é extremamente caro, até para a medicina. Então, ele não é tão utilizado assim. Uma coisa muito importante é a gente monitorar esse paciente depois da reversão. Eu sugiro vocês monitorarem no mínimo durante uma hora. Eu tenho um caso bem interessante em relação a isso. Eu peguei uma vez numa emergência um animal que a gente precisou fazer bloqueio neuromuscular e eu usei pancurônio. Isso faz bastante tempo, mas vale a pena falar. Esse paciente voltou a respirar sozinho, mas depois de 15 minutos, que foi o período de ação da neostigmina e da atropina, esse animal voltou a ficar bloqueado, porque esse animal era nefropata e a gente não tinha feito o exame porque era emergência. Esse animal ficou indo e voltando do bloqueio, porque a gente ficava repetindo a neostigmina e a atropina de tempos em tempos, durante mais ou menos 3 horas. Então, a gente tem que ter certeza absoluta que esse paciente tem autonomia ventilatória e que não vai voltar a ficar bloqueada. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que os bloqueadores neuromusculares são utilizados para facilitar a ventilação mecânica, promover mio-relaxamento total e, com isso, facilitar as cirurgias ortopédicas e oftalmicas. Os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes são os mais utilizados, pois promovem poucos efeitos adversos. É importantíssimo realizar a reversão do bloqueio neuromuscular, utilizando neostigmina e anticolinérgicos para evitar problemas de hipoventilação. Bom, pessoal, ainda que os bloqueadores neuromusculares não promovam alterações do sistema nervoso central, eles compõem um grupo bem importante quando a gente fala de anestesia geral, seja injetável ou inalatória. Essa videoaula foi feita principalmente por sugestão de vários dos tripulantes que têm assistido as nossas videoaulas. Então, continuem comunicando com a gente aí, comentando, criticando, elogiando, sugerindo temas e isso faz com que o canal continue funcionando da melhor maneira, ok? Nos vemos na próxima videoaula. Grande abraço e até breve. Ô, Adriano, não vai embora não! Você esqueceu de falar lá do negócio do índio que pode comer a carne do animal. Eu não esqueci não, meu velho. Eu só queria saber se você ia assistir até o final. Aqui é igual o filme da Marvel. Se não ver até o final, perde coisa, velho. Você esqueceu, sim. Bom, por que o índio pode comer a carne do animal que ele caçou com o curare? Tem uma informação muito relevante. Eu tenho certeza que vocês lembram lá da farmacologia que substâncias polares, ou seja, carregadas eletricamente, têm dificuldade de passar as membranas biológicas. E no caso dos bloqueadores neuromusculares, eles são exatamente assim. Eles são carregados eletricamente. Então eles têm dificuldade de passar membranas, por isso que eles não são absorvidos por via oral. Isso também acontece na barreira hematoencefálica e na placentária. Por isso que a gente pode usar bloqueador neuromuscular em cesárea, que não tem problema nenhum. Esses medicamentos não passam a barreira placentária. Ah não, agora sim, beleza. Bom, agora acabou essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, beleza? Continue acompanhando o canal. Um grande abraço pra todo mundo e até breve. Tchau, tchau.